E aí galerinha, seis em ponto, testando a conexão, daqui a pouquinho esperando meu parceiro Lula entrar aqui na live pra gente bater um papo um pouquinho sobre empreendedorismo e produtividade na educação física, seja bem-vindo todo mundo tá entrando, ó o Lulão aí acabou de entrar, sabe como funciona né garoto, tem que solicitar participação no vídeo Estou testando as conexões Fala garoto! E aí Tiagão? Tranquilo? Arrumando aqui essa camerazinha, tudo certo cara, graças a Deus E aí? Curtindo a quarentena aí? Estamos aqui né cara, na luta, tentando se reinventar de novo né, se ficar parado o universo engole Então agora não tem mais a desculpa da falta de tempo né, então... Ninguém pode falar isso mais né? Pois é, como diz Albert Einstein né, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento Verdade! Nunca esqueci dessa frase Vamos manda aí? Estou pronto Tiagão, estou aqui, já botei tudo no modo avião, primeiro te agradecer cara pela oportunidade aí, você além de ser meu amigo pessoal né, a gente sempre conversou desse tema lá atrás né cara, acho que 10, 15 anos atrás a gente já falava cada um do seu jeito né, empreendendo da sua maneira E hoje estamos aí né, cada um, você seguiu o rumo pra fora do Brasil, continua aqui na luta, mas é isso, vambora! A gente já falou disso também né, mas você também já andou lá pelas Arábias também né, então... É! Então pessoal, primeiramente imagino que está chegando muita gente, tanto da audiência do Lula quanto da minha, então imagino que nem todo mundo conhece, me conhece e de repente algumas pessoas que estão na minha audiência também não conhecem o Lula Então eu vou começar me apresentando, meu nome é Thiago Cardoso, eu hoje em dia moro aqui em Orlando, nos Estados Unidos, eu moro aqui desde 2015 e tive a benção de continuar trabalhando com esporte desde o dia que eu pisei aqui né Hoje eu empreendo junto com um sócio americano, a gente tem uma escola de futebol, a gente tem algumas localidades, tem bastante aluno, a gente está bem triste desses alunos estarem parados, mas é por um bem maior Esse coronavírus fez a gente se reinventar, fez a gente criar muita coisa nova e o meu passado é, eu sou formado em Educação Física, me formei na Universidade de Brasília em 2003 Eu trabalhei boa parte da minha carreira no Brasil com academias, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Lula, já conhecia ele de amigos e de outros meios E durante o nosso período na academia a gente desenvolveu muita coisa junto, a gente quase montou a empresa junto, eu segui no meu caminho, eu tive uma assessoria esportiva, depois disso o Lula vai poder falar mais das empreitadas dele E em 2015 eu decidi emigrar para os Estados Unidos com a família, eu tenho quatro filhos e pensando num futuro um pouquinho melhor para eles, eu e minha esposa a gente tomou essa iniciativa de vir para cá A gente separou hoje o tema da live para falar especificamente em empreendedorismo e produtividade, muito ligado ao profissional de Educação Física Porque nós como profissionais de Educação Física, a gente sentiu a necessidade de estar empreendendo porque só trabalhar para os outros não preenchia a lacuna dos nossos desejos E nenhuma faculdade do Brasil vai com esse tema a fundo, então você tem que estar se especializando, você tem que estar se reinventando todos os dias, lendo curso de capacitação E não achar que Educação Física é só dar aula escola e personal trainer, não é isso Vou deixar um pouquinho o Lula falar da biografia dele e depois eu elenquei alguns tópicos para a gente ter um norte dessa conversa, eu imagino que vai ser bem legal E se você tiver algum amigo, algum conhecido em casa que seja da área de Educação Física, que seja parado no tempo Ou até mesmo que esteja querendo ingressar no curso, vai nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e convida ele Tem um tempinho para convidar ele aí para estar ouvindo o que a gente tem para falar que é bem importante Vamos lá, Lulão Bom, Tiagão, antes de mais nada, obrigado pela chance de estar aqui conversando contigo Primeiro que está matando a saudade do meu amigo aí, sabe que eu sempre te admirei Outro dia até você, não sei, numa roda de amigos eu estava te elogiando do que você sempre foi um cara que Parecido comigo nesse sentido de agir, não ficar muito na teoria Porque tem muita gente que tem ideias maravilhosas e que a ideia não sai do papel por falta de ação E acho que talvez essa seja a nossa grande virtude, minha e sua E por isso que a gente se conectou tão forte desde o começo, que foi botar a mão na massa mesmo Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo, meu apelido é Lula, meu sobrenome é Guerreiro Então ficou Lula Guerreiro, sem nenhuma conotação política Sou educador físico, sou empreendedor, acho que por vocação, por natureza, por vontade E hoje também por profissão, adoro o que eu faço Sempre fui um cara inquieto Eu tenho uma frase que me norteia, que é Se você não vai atrás dos seus sonhos, você vai fazer parte do sonho de alguém E eu sempre não quis fazer parte do sonho dos outros Eu quis eu botar para frente as coisas que eu achava que eram bacanas, os meus ideais Então, quando eu estava na faculdade ainda, eu já montei uma empresa que eu terceirizava Escolinhas esportivas em escolas particulares Aí me formei, fui dar aula em colégio Depois eu montei um campo de futebol de grama sintética Porque a minha expertise, eu sou ex-atleta profissional de basquete Então a minha expertise era em esporte E acabei caindo, sem querer, no ramo de academia Foi onde eu conheci o Thiago E ali eu tive uma oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa De treinar, começar a treinar, fazer parte de preparação física de alguns atletas de MMA Na época não tinha ninguém no UFC E eu realmente não sabia, não tinha nem ideia como é que se fazia isso A minha formação era de dar aula de basquete Foi o primeiro treino que eu levei o pessoal, eu levei para uma quadra de esporte Porque era o que eu sabia fazer Mas aí quando eu vi naquilo uma oportunidade, comecei a estudar muito Enfim, tive a oportunidade de treinar diversos atletas do UFC Viajei para todos os continentes, só não fui para o continente Antártico e para a Oceania Tudo através do MMA Morei quase quatro meses em Dubai Onde eu fui o coordenador do primeiro reality show Só para lutadores árabes da história Uma experiência muito bacana Só que eu também tinha o sonho de ter um negócio próprio E aí em 2011 eu resolvi empreender, montar uma academia Tive academia até 2018, vendi Hoje eu tenho diversas academias em condomínios Que é o que eu continuo fazendo Estou investindo nessa minha outra parte pessoal Que é o que eu realmente, meu coração pulsa Que é dar treinamento, enfim, fazer palestras E continuo na caminhada Já estou com novos projetos aí engatilhados Porque foi como o Thiago falou aí no início Essa questão do Covid-19 Ela impactou acho que a todo mundo E principalmente acelerou muito o processo de digitalização das empresas Então assim, hoje em dia Quem não está no mercado digital Vai ter que entrar de alguma maneira Porque nos próximos cinco, dez anos Vai ser praticamente tudo digital Então já estou pensando em coisas nesse sentido Em como transformar o meu negócio em algo digital Ou seja, para também não ficar parado no tempo E assim a gente vai indo, né? Com desafio atrás de desafio E crescendo sempre Legal Conta aí, Lulão Você se formou em Educação Física quando? E como que era o curso? Era voltado para qual área da Educação Física? Cara, eu formei em 2003 Na Universidade Católica de Brasília Eu comecei minha faculdade no Rio Eu sou carioca Na época eu jogava basquete lá Então eu comecei no Rio a faculdade Depois transferi para Brasília Meus pais moravam aqui E me formei em 2003 Na época não tinha bacharelado Essas coisas, né? O curso era licenciatura plena Você fazia os quatro anos de faculdade Mas um curso basicamente técnico Onde você aprendia o quê? Ou você ia dar aula em academia Ou você ia ser professor de escola Ponto final As matérias eram basicamente essas Hoje eu não sei Acredito que já tenha uma pegada diferente Porque realmente o mundo está mudando Mas foi um curso que na época me satisfez Eu fui automaticamente Como eu era atleta profissional Virar educador físico Foi uma tendência natural Não fiz nem muito esforço Mas era uma coisa que eu realmente queria Mas desde menino, na verdade Eu sempre queria isso trabalhar para mim Eu sempre tive o viés empreendedor Então eu acho que se eu não fosse educador físico Eu teria algum negócio de outra maneira Mas certamente eu teria negócios também Legal É, do meu caso também Eu fiz o meu curso de educação física Lá na Universidade de Brasília E para quem já passou por lá Sabe O curso ele é basicamente formado Para educação Para a questão do profissional Estar na escola Dando aula de educação física Muitos deles estão na rede pública E desde sempre eu vi que aquilo não era para mim Apesar de eu gostar muito de criança Gostar muito da educação física Eu já fui direto para a academia Mas sempre com aquela Aquela energia me puxando também para estar empreendendo E por quê? Porque na academia você é limitado Por mais que você seja um personal bem sucedido As suas horas são limitadas E uma hora isso acaba Então assim O profissional de educação física Ele tem que estar pensando Eu até elenquei aqui uma coisa Que todo mundo Tem que ter na cabeça É você tem que estabelecer Um objetivo pessoal bem definido E esse objetivo é o objetivo principal Recentemente eu estava lendo o livro O Mais Esperto que o Diabo Do Napoleon Hill E ele fala muito disso Se você não tiver um objetivo principal bem definido Você se aliena muito fácil Qualquer um te tira do caminho Por mais que você fale assim Eu quero enriquecer, eu quero aquilo Se aquilo não for bem definido Você não falar para os quatro ventos Não deixar sua esposa, sua família ciente Você se aliena e sai desse caminho muito fácil E com isso Eu faço isso na minha vida pessoal Eu estabeleço metas grandes Porque tem uma frase bem famosa Sonhar grande ou sonhar pequeno É o mesmo esforço E eu tenho vários checkpoints Onde eu vou vendo se eu vou cumprindo essas metas Para o ano passado, ano de 2019 Uma coisa para o pessoal que não me conhece A gente tinha quatro localidades de futebol aqui em Orlando E a gente definiu que a gente ia ter dez Em dezembro de 2019 a gente bateu a décima Só que para isso a gente tinha o quê? A gente tinha os meses do ano E a gente sabia o quanto que a gente tinha que acelerar De repente a gente podia fazer isso antes Mas a gente sabia que até o fim do ano era possível Era uma meta que não era fácil Mas era alcançável E a gente tinha que fazer as rotinas acontecerem E entrando nesse tópico aqui de rotinas Que é o terceiro ponto que eu botei aqui no Lão Eu vi que você está em um trabalho agora muito voltado A essa questão da rotina do campeão Me conta aí o seu... Adão, onde é que está fazendo essa ideia? O que você está planejando? Bom, vamos lá Bom, qual a experiência que eu tive, Thiago? Eu transitei aí num ambiente de alta performance Durante muitos, muitos anos Primeiro como atleta profissional E depois como treinador de atletas de UFC Então assim, fazia parte do maior evento de lutas do mundo E aí, cara, uma coisa que me intrigava muito Era assim, o que fazia esses atletas? Muitas vezes pessoas que não tinham tanto talento Chegarem em lugares muito altos E outros, às vezes, que eram mais talentosos Não realmente não conseguiam emplacar E isso me intrigava E depois que eu parei de treinar esse pessoal Realmente eu comecei a dar diversas palestras E treinamentos em empresas Sempre voltados para o quê? Para alta performance Eu pego a expertise que eu tenho no treinamento dos atletas profissionais E transformo isso para o mercado corporativo Justamente para quê? Porque para falar sobre o que é essencial hoje Aí eu escrevi agora há pouco Até já fica aí para o pessoal Quem quiser, basta entrar no link que tem na minha bio do meu perfil E baixar gratuitamente o meu e-book Que é como ter uma rotina de campeão Por quê? Porque para mim as coisas são muito simples, Thiago O que você estava falando de objetivo principal Eu chamo de foco Que até eu estou terminando de escrever o meu segundo e-book Acho que até amanhã fica pronto Aí vai para a edição Enfim, que é sobre foco Que o foco nada mais é do que o seu objetivo Só que, claro, você tem uma meta Seja ela de médio ou longo prazo E você tem que traçar o teu caminho Você tem que ver onde você está Para onde você quer ir E traçar esse caminho Por quê? Porque eu sempre falo que o foco é o objetivo principal Mas o que faz você sair do ponto A para o ponto B São essas ações diárias Então, se você não tiver isso tudo bem delimitado Você para no meio do caminho Então, essa ideia de transportar isso Para as pessoas comuns como nós Foi justamente o quê? Como que uma pessoa pode ter as características de um atleta As características de um campeão As características de um vencedor Transportando isso para a sua vida Para ser um pai melhor Para ser um empresário melhor Para ser um chefe melhor Porque muitas dessas qualidades Elas são treináveis As pessoas não nascem com elas Então, claro, o que você tem que fazer para isso? Primeira coisa é olhar para dentro de si E ver onde você tem que melhorar E a partir disso Você buscar pessoas capacitadas Você estudar realmente Para você Que você tenha um desenvolvimento pessoal E possa chegar no lugar Onde você realmente quer Entendi Dois pontos que eu falo junto com a rotina É Você tem que estar sempre se capacitando Em relação aos custos de capacitação Eu acompanho daqui de longe O ciclo de palestras que você faz com o Márcio Lá do Eagles Muito interessante E um outro ponto importantíssimo, gente É o networking Você não pode deixar de estar se relacionando Porque Hoje em dia Você tem que pensar Que você é a média das cinco pessoas Que você mais convive Se você convive Com pessoas fracassadas Com certeza você vai ser um fracassado Tá? Se você quer ter Uma vida mais bem sucedida Você tem que Você tem que ser o mais burro E o mais pobre da mesa Entendeu? Porque isso vai fazer com que você Chegue naquele ponto lá na frente Tá? Mas voltando um pouquinho de rotina Eu acho isso muito interessante Porque eu tenho também As minhas rotinas Confesso que como a maioria dos Dos seres humanos da Terra Essa rotina foi um pouquinho abalada Pelo coronavírus Não é uma desculpa Mas Eu imagino quando a gente tinha certinho O horário pra sair As coisas pra fazer Certinho A gente Era mais produtivo Hoje a procrastinação bate Na porta de todo mundo A todo mundo em casa Tá? Mas a minha rotina Ela é básica Tá? Eu fazia as mesmas coisas Todos os dias Tá? De segunda a sexta Tinha uma rotina Fim de semana Tinha uma outra rotina Mas as minhas dicas pra vocês são Primeira coisa Começar o dia Com uma atividade física Isso vai ajudar muito Você a ser mais produtivo Depois disso Se você tiver o hábito Continue fazendo Se não tem Pode inserir na sua vida A questão De meditar Meditar pode ser Três minutos Quatro minutos Cinco minutos Pensar no seu dia Ok? Fazer uma alimentação Balanceada Tá? Mais uma vez citando O livro de Napoleon Hill Ele coloca como Um objeto de alienação Do diabo É a relação do seu Estômago e seu intestino A quantidade de toxinas Que você come Pode atrapalhar Na sua produtividade Tá? E depois disso Depois que eu já fiz Minha atividade física Meditação e alimentação É a hora de você Separar o seu dia Em dia de trabalho Tá? E como que eu faço aqui? Normalmente de manhã Os meninos todos Estão na escola Minha esposa também Está estudando Então eu separo aqui Em blocos De trinta minutos Tá? Nesses blocos De trinta minutos Não sei quem conhece A técnica que eu conheci Ano passado E utilizo muito Chama técnica Pomodoro Tá? Onde você Foca numa atividade Desliga o telefone Por vinte e cinco minutos E você Obrigatoriamente Tem que parar Por cinco minutos Tá? E isso você faz De cinco a seis ciclos Desse E com isso A sua produtividade A minha produtividade Aumentou absurdamente Eu garanto Que a de vocês Também Vai aumentar Outra coisa é Pegar todo E qualquer grupo De WhatsApp Que você tenha Tá? Os que não der pra você Eliminar Você colocar no silencioso Porque hoje A rede social É o que mais Consome Energia do ser humano Tá? Aqui no iPhone Você pode ver Quanto tempo Você dispendeu Na rede social Por semana Você vai ficar assustado Eu não sei Quem recebe O resumo Eu recebo E tento Tento diminuir Tá? Depois disso Mais uma vez Continuar na sua alimentação Balanceada E no final do dia O que você vai fazer Você tem que fazer Duas listas Tá? Como você já fez No dia anterior A lista das coisas Que você fez E a lista das coisas Que você vai ter que fazer No dia seguinte Elencando Três Coisas importantes Tá? Que você tem que fazer No outro dia Tá? Não é uma Não são dez São três coisas importantes Uma coisa importante Pode ser pagar um boleto Mas você tem que tirar Isso da sua mente Ok? E aliado a isso Eu tenho uma outra coisa Que também aprendi recentemente Que eu utilizo muito É a lei de Pareto Tá? A lei de Pareto Ela diz que 20% do seu esforço Vai corresponder 80% dos resultados Ou seja Você vai fazer uma lista Mas outra lista também Você vai pegar Dez itens Que você tem que fazer Tá? Na semana No mês E você vai executar Dois itens deles Vai pegar os mais importantes E aí você vai definir As suas tarefas Tá? Então assim Eu quis muito chamar O Lula Porque eu vejo A questão da rotina Que ele passa E Eu me espelho muito Nas coisas que ele faz E em outras pessoas Bem-sucedidas E eu quero saber Um pouquinho Da sua rotina agora Lula O que você faz? Tiagão Pô Foi bom que você Tava falando isso Eu tava brincando Eu tava pensando Tudo que o Tiago Tava falando Foi praticamente O que eu escrevi No meu e-book Você vê que a sintonia É muito grande Assim O que eu fiz Tiago Em relação à rotina Realmente Deu aquela Num primeiro momento Deu aquela bagunçada E aí eu pensei comigo Eu falei Bom Eu não tô de férias Essa foi a primeira coisa Que eu pensei Não tô Isso aqui Não posso acordar A hora que eu quero Dormir a hora que eu quero Então eu começo Realmente o que? Quantas horas Eu sou um cara Que eu preciso dormir Quando eu tô cansado Eu fico Chato Eu não produzo Mais nada Então assim Se eu não dormir Oito horas por dia Eu não Realmente não consigo Produzir da maneira Que eu quero Então a primeira coisa Que eu fiz É o que? Bom Que horas que eu vou dormir Que horas que eu vou acordar A partir daí Eu faço literalmente Uma agenda Então por exemplo Eu tô dormindo todo dia Às onze Acordo às sete Isso virou a minha rotina Então acordo eu tendo de sete às oito Pra fazer a minha atividade ali Escovar dente Tomar café Pra oito horas Eu começo a minha rotina E eu fiz uma agenda Tiago De oito às dez Por exemplo Eu faço minha atividade física Faço meu pedal Ou pedalo em casa Ou tô pedalando na rua De máscara Enfim Eu vou cuidar de mim Tá todo mundo ganhando peso Aí na quarentena Eu perdi quase seis quilos Já assim Porque eu tô me cuidando mais Eu tô ficando mais tempo em casa Qual que era a minha desculpa Que antes eu dava pra mim mesmo Assim né Eu não tenho tempo pra treinar E eu me alimento mal Porque eu como na rua Agora eu tô comendo em casa E trouxe uma bicicleta de spinning pra casa Tenho minha bike Enfim Eu fiz o que Eu falei Não Vou cuidar de mim Então eu levei pra um outro lado Coloco na minha rotina Tiago Hora de leitura Hora de ajudar minha filha Com a tarefa nas escolas Hora de me conectar com a minha esposa A gente conversar Enfim Literalmente uma agenda Que ela vai De sete horas da manhã A hora que eu acordo Até as oito da noite Que eu Que eu encerro minhas coisas Pra quê? Pra ficar mais sossegado Aí o que eu faço? No final do meu dia Eu faço Da mesma maneira que você fez Eu Vou Escrevo tudo Que eu tinha que ter feito Naquele dia Que eu não fiz Essas são as minhas primeiras atividades Do dia seguinte E aí eu começo Pelo que eu tinha que ter feito Ou seja Eu vou elencando Prioridades Claro que às vezes Vêm prioridades Que você tem que encaixar Na sua rotina Surgiu uma reunião de trabalho Você não Isso aqui Eu vou parar isso E vou pra lá Ou seja Eu acho que parte Tiago Isso é uma coisa Que me impactou muito Quando eu vi As pessoas de sucesso Elas são organizadas Eu acredito muito Em repetição de comportamento Se o cara É desorganizado Em alguma área Da vida dele Ele vai repetir Esse comportamento Nas outras áreas Se ele é desorganizado Com finanças Ele vai ser desorganizado Em outras coisas Então eu procuro O que? Me organizar E eu não era Uma pessoa organizada Não era Eu era extremamente assim O vento Brincando Tipo pipa voada O vento batia Eu ia indo Então assim Só que Eu terminava o dia Destruído Comigo mesmo Porque eu achava Que eu tinha produzido Pouco Fala assim Pô, meu dia passou Meu dia voou E eu não fiz Absolutamente nada Então a partir do momento Que eu conseguir Me organizar Com o horário Hora de começar Uma atividade Hora de terminar Respeitar isso Até pra não Mandar a mensagem Pro meu cérebro Errado Por exemplo Se eu tenho Uma hora de leitura É uma hora de leitura Não são 50 minutos Nem uma hora e 10 Porque senão É como se eu não Cumprisse os acordos Comigo mesmo Então assim Eu tive que mudar Todo o meu mindset Toda a minha forma Realmente de pensar Pra conseguir Produzir mais Cara E foi o que você falou Depois que eu consegui Criar uma rotina Com horário E itens a fazer Cara Minha produtividade Subiu muito Hoje por exemplo Eu tenho uma meta ousada Que é ler um livro Por semana Eu tô conseguindo Nessa quarentena Ler um livro Por semana Então assim Já li seis Então assim Por quê? Porque eu tenho tempo Agora Só que Aí foi o que você falou Telefone celular Cara Thiago Eu fiz Tem uma Não sei se você sabe Saiu um estudo Da revista Exame Que a média De um brasileiro Hoje Média Tem gente que usa mais E outros usam menos É quatro horas e meia De utilização do telefone celular Por dia Se você multiplicar isso por sete Que são sete dias na semana Pegar esse resultado Multiplicar por quatro Que são quatro semanas no mês E pegar esse resultado Multiplicar por doze Que são doze meses no ano Dá em torno de mil quinhentos e vinte horas São três pós-graduações E aí a pessoa Fica assim Ah, eu não sou promovido Ou ah, eu não tenho sucesso Menor, você tá perdendo tempo Vendo a vida dos outros Fazendo coisa que vai tirar Tirar do zero Pra lugar nenhum Então assim Quando eu consegui enxergar isso E foi um sopo no estômago Eu falei assim Pera lá O que eu quero fazer da minha vida? Se eu não produzir Eu vou ficar parado Então a partir desse momento Realmente foi um choque de realidade Pra mim Eu falei assim Preciso mudar E assim Só que isso tem que partir De dentro pra fora Se eu virar pra você E falar Tiago, faz isso Você não vai fazer Até o momento Que você vai precisar E aí você começa a fazer Quando essa chave vira Meu irmão O céu é o limite É, tem aquela Aquela historinha do Todos nós já fomos Aquele trainee Aquele estagiário Quem nunca foi Aquela pessoa Que o chefe Falou assim O chefe Não vamos falar Um professor Pediu pra fazer o trabalho E você faz Quando que as pessoas Fazem o trabalho? Na última hora Na última hora Quando a água Já bate na barriga Entendeu? E já vê que a água Já tá levantando Todo mundo faz isso Por quê? Porque não se planejou Né? E... Você tava falando Dos livros aí Eu tenho uma dificuldade Lulão Eu falo que muita gente Tem também Que eu andei conversando De ler Tá? Mas eu vou falar Aí aonde Eu... Eu matei isso Tá? Com os audiobooks É Eu estou extremamente Viciado em audiobooks Eu vou ter que Eu vou ter que te bater aí Né? Na tua meta Eu normalmente Eu tô lendo um livro A cada dois dias Ouvindo um livro A cada dois dias É Porque eu treinei Meu cérebro E eu tô ouvindo ele Em 2x Né? Então eu boto A velocidade em 2x E vou Vou lendo E eu também faço isso De 45 minutos A 1 hora por dia A maioria dos livros Tem entre 5 e 6 horas Né? Então em 3 horas Corridas Você lê um livro inteiro Né? Isso eu tenho matado Em 2x Em 2x É... Em 2x Que eu vou ler Né? Dependendo do livro Você vai pegando Esse mesmo Que eu comentei agora O mais esperto Que o diabo Que eu fiz um curso Eu já li Do Napoleão Rio É muito bom A cartinha preta Com vermelho É Eu fiz um curso Da Mastermind E eles indicaram A gente tem um grupo De estudo nele Bem legal também Né? E... Mas assim Eu peguei também Vários tópicos De empreendedorismo Porque Essas coisas que a gente fala Que a gente ouviu falar A gente não aplica Né? E aí a dica Pra todo mundo Que tá vendo a live aqui Que foi o que eu Último que eu li agora Que eu ouvi Os Segredos da Mente Milionária É Você tava falando Da questão da organização financeira E ali vai ser um É um tapa na cara De todo mundo Entendeu? Aí, ó Aí Tava bem aqui Tava na minha frente Aqui Por isso que eu E a gente nem combinou É Pois é Então E aí É A gente vê que Com pequenas rotinas Nesse caso Uma rotina financeira Você vai dar uma Virada na chave Na sua vida toda Né? Mas voltando aqui Lulão Nosso tema aqui Do empreendedorismo Na educação física Tá? Eu tenho Essa ânsia De estar falando Principalmente Com o pessoal Da atividade física Por quê? Porque eles saem Da faculdade Com aquela cabeça Na verdade nem saem, né? A gente vê muitos estagiários Sendo personal trainer E achando que vão viver De personal trainer O resto da vida Tá? Tem muita gente que vive Que vive bem E não vou Também desmerecer Quem faz isso Mas tem que pensar o seguinte Tá? Agora Eu falo pra vocês Onde é que estão Os personal trainer Nessa semana A não ser fazendo live Fazendo atividade física Online Com os clientes Entendeu? A gente tem que ter Outros tipos De fonte de renda Dentro da educação física E é onde A gente vai poder empreender Né? É O que que você Tem a falar Desse tópico aí Da galera que já sai Da faculdade Querendo ser personal? Cara Na verdade, Thiago É Eu acho que o educador físico Como um todo E eu fiz parte Ainda faço, né? Mas tô tentando mudar isso Dos últimos Dos anos pra cá Não apenas assim A questão De meio De comodismo Mas eu vejo um pouco A galera Estacionada no tempo E não querendo É difícil Você falar dos outros Assim Ah, o cara tá se contentando Com um pouco Porque cada um É do jeito, né? Eu falo que Cada um tem que buscar A sua vitória, né? Então se a minha vitória Pode ser Ter dez empresas A sua Pode ser O dono da maior Rede de escolinhas De futebol Dos Estados Unidos E o outro A vitória do cara Pode ser Dar aula Pra tantas pessoas E curtir a vida E tá tudo bem Cada um Da sua maneira O que realmente Eu vejo mais Essa questão É que as pessoas Eles procuram Às vezes Se informar pouco Por exemplo Uma coisa que me incomodava Eu falava assim Bom, eu tô com 40 anos agora Eu falava assim Cara, quando eu tiver 55 Eu não vou estar dando aula ainda E se eu não começar Desde agora A virar essa chave Quando eu chegar lá com 55 Eu não vou saber o que fazer Então eu já automaticamente Me direcionei A montar um negócio próprio Mas, por exemplo Eu vejo a maioria dos meus colegas O pessoal não tem um plano De previdência privada Não pensa que pode Sofrer um acidente E não tem nem seguro de vida Às vezes E pode sofrer um acidente Ou algo do tipo E sua família Vai ficar como? Enfim Então assim Vive muito o momento Sem pensar no futuro Eu não sou um cara Que só pensa no futuro Também não sou um cara Que pensa Eu gosto muito do presente Mas assim Pera aí Eu tenho que estar sempre Guardando alguma coisa Pra que se uma hora Der pepino O que eu vou fazer? Então, por exemplo Nesse momento agora Falando dos personagens Pô, o cara não tá conseguindo dar aula Primeira coisa que ele tem que fazer Se capacitar Vai ler Vai estudar Vai ver podcast Vai ver palestra Vai usar esse tempo De uma maneira produtiva Pra que você realmente consiga Gerar outras fontes de renda Porque senão Você fica com a mente Extremamente fechada ali E é aquele cavalo Sabe? Que bota o negócio aqui do ar A brisa Só olha pra frente E esquece de olhar ao redor E eu acho isso Extremamente importante Ter esse tipo de visão E se você não consegue ter Se espelha em alguém Entendeu? É uma coisa que eu sempre falo É moderno Tem uns que chamam de copiar E outros que falam modelar Eu tava com isso na cabeça aqui agora Eu ia falar Daquele queima de gordura Em 48 horas E muita gente fala mal do cara Pô, o menino fez o trabalho Direitinho, Tiago É o cara que mais ganhou dinheiro Com a educação física Nos últimos tempos Ninguém ganhou mais dinheiro que ele Sabe quanto a empresa dele Faturou no ano passado? Pelo menos ele chegou no meu ouvido 25 milhões de reais Então assim E aí vão falar mal do garoto Ele fez o negócio certinho Então assim Saiu da caixa, cara Saiu Porque o que acontece, Tiago? É o personal Falando especificamente da nossa área Não te dá uma palavra Que é a chave de tudo Que é escalabilidade Por exemplo Se você quer ganhar 20 mil reais Vamos supor Você tem que ter 20 alunos de mil Tô dando exemplo Você tem que estar presencialmente Em todas essas aulas Sendo que o menino fez o quê? Nada mais do que Conseguiu baixar o preço Gravar as aulas Disponibilizar na internet Impulsionar E tá ganhando dinheiro dormindo Então assim Uma sacada fenomenal Ao invés do pessoal Só que é muito mais fácil Criticar, Tiago Do que você botar A mente E principalmente Agir Em torno de algo Pra te tirar Da onde você tá É muito mais fácil Ser pedra Do que ser vidraça E aí a galera Às vezes Ah não O cara Meu amigo Eu tenho inveja branca O menino saiu da caixa E tá certíssimo Entendeu? É Eu tenho Eu terminei agora Também eu fiz o fórmula de lançamento Ah legal Do Érico Um produto digital aí E ele Ele é um dos cases de sucesso Do cara Ele usou A fórmula de lançamento Pra isso E tá aí ganhando dinheiro E por que as pessoas falam mal dele Porque ele tem O modelo de blogueiro Onde ele saiu Botou tudo online E tá disponibilizando Eu participo de um grupo Até hoje De WhatsApp Do Fábio Padilha Não sei se ele tá na live aqui ainda É Eu vi que ele entrou aí E Poxa O que eu mais fico chateado Quando eu entro lá pra ver É todo mundo falando Ah Que o fulano de tal Tá fazendo isso Onde é que denuncia isso Onde Você entendeu? As pessoas estão procurando Um jeito de denunciar Onde poderiam estar fazendo O que você falou E ali Ver um podcast Modelar alguém que tá fazendo Bem Eu falo Poxa Em vez de criticar Essas blogueiras fitness Vai copiar o que elas fazem Faz igual Entendeu? Ô Thiago Eu aprendi uma coisa na vida Se você olha pro lado Você não consegue olhar pra frente É Isso aí me norteia Então assim Eu acho que você tem que olhar pro lado Pra você ver tua concorrência Entendeu? E ver o que as pessoas estão fazendo De bom Por exemplo Isso é uma coisa que é engraçado As pessoas parecem Têm vergonha De falar do concorrente Ou de Ah não Meu amigo Você tem que olhar O que teu concorrente tá fazendo Pra fazer melhor do que ele Entendeu? É isso Assim Você não tá fazendo nada de errado Não Pera lá Pô Esse cara aqui tá fazendo uma coisa Que eu gostei Como é que eu posso fazer Pra fazer melhor? Claro A vida é assim Você vai aprendendo com os exemplos E vai melhorando Entendeu? Então assim Eu também fico agoniado com isso Pô É muito mais fácil criticar É muito mais fácil realmente falar E olhar pro lado Ao invés de fazer Entendeu? Então assim Tem que tirar Tem que agir Se não agir Fica parado Tá aí na área de educação física Não sei Se tem alguém aí Da corrida Quando eu trabalhava em Brasília Eu fui responsável Por criar o primeiro grupo Dos Dos donos de assessoria esportiva Né? Aí de Brasília E no começo Muita gente Ficava segurando informação Ah não Mas eu não vou participar Porque é concorrente Não sei o que Não sei o que Não sei o que Qual foi o resultado disso? A gente Se tornou um grupo forte A gente tinha uma média De 30 corridas Por ano Em Brasília Tá? E na época A minha empresa Ela tinha mais ou menos 150 alunos Um ano depois A gente chegou A 59 corridas Em Brasília E eu bati E eu bati mais de 300 alunos Tá? Sendo que Todo mundo cresceu junto Eu acho que Quando a gente Cresce junto A gente Vai pegar Aquela pessoa Que tá em casa Tá? A gente não tem que brigar Pelo cliente Que tá na mão do outro No meu caso Da escolinha do futebol Eu falo muito aqui Que eu também Tô nesse movimento aqui Com os outros donos De escolinha daqui É Eu não preciso pegar O aluno dele Eu quero pegar O menino que tá no Minecraft Tá jogando Fortnite Tá engordando Tá comendo da estúdio Isso aqui nos Estados Unidos Representa 90% Do público Aí Lulão Tem gente da Albany aí Deve ser amigo teu É Oi Irving Como você está meu amigo? Muito obrigado Por estar aqui Por assistir a nós Falando Isso aí Tem que falar em inglês mesmo É Eu vou fazer uma live Na semana que vem Com um atleta meu Que é sírio Vai ser Não divulguei ainda Tô divulgando aqui Em primeira mão Porque assim Imagina O cara foi Passou por Nenco Então vai ser Um conteúdo bem legal A gente vai falar De propósito E resiliência Então depois Eu vou te Te chamar aí Pra participar Então tamo junto Tá Mas vamos voltar aqui Eu botei algumas Outras coisas aqui Algumas dicas De empreendedorismo Eu vou deixar Pra você falar Depois de mim Eu botei aqui Da Orange Theory Que tem aqui Nos Estados Unidos E eu sei Que você aprendeu Desse lado aí Também no Brasil Tá Mas uma coisa Eu vou Amplificar O conceito aqui De empreendedorismo Em relação A mão de obra Tá Muita gente Tá resolvendo Imigrar aqui Pros Estados Unidos O que eu mais vejo Aqui são Médicos Advogados Dentistas Todos eles Indo pro subemprego Desculpa E Sem desmerecer O trabalho Todo mundo Precisa trabalhar Tá Mas o que As pessoas Já saem do Brasil Com essa cabeça Eu vou pros Estados Unidos Pra Limpar chão Eu vou nos Estados Unidos Pra obra Porque Fulano digital Deu certo nisso Ontem Eu fiz uma live Bem legal Com o Gonçalves Jogando Botafogo E eu falei Muito disso lá Tá Onde Você vai ter Menos problema Vai ter Muito mais Tempo livre Se você Por exemplo Empreender No futebol Tá Só que O que acontece As pessoas Têm medo Tá Eles pensam O seguinte Poxa Como que eu vou Montar Uma empresa Nos Estados Unidos Como que eu vou Fazer isso Como que eu vou Conhecer Só que eles Não pensam O seguinte Tá A grande maioria Desse pessoal Que vem trabalhar No subemprego Aqui Tá ilegal Você tem um problema Muito mais sério Se você for pego Trabalhando Como ilegal Do que De uma empresa Quebrar Tá Aqui nos Estados Unidos Você monta E você fecha A empresa Pela internet Em menos de 24 horas Tá Contador Você não precisa Nem encontrar A burocracia É 10 milhões De vezes Menor Que o Brasil Só que as pessoas Ainda pensam O seguinte Eu vou Pra outro Pra aí Eu vou Pra outro País Pra ter A minha hora Garantida Eu vou vender A minha mão de obra Eu vou vender A minha hora Tá Ao invés De poder Tá Empreendendo E no futuro Ser Aqueles ovos Aqueles ovos De ouro Da galinha Entendeu E Nessa questão De pensar Fora da caixa Aqui A gente tem O exemplo Da Orange Theory Que tem As academias Aqui Eu já fiz Algumas aulas Na empresa Deles Onde tem Um professor Cuidando a sala Inteira Conta aí O que você achou Desse modelo Lulão Cara Tiago É Aquilo que a gente Falou Um pouquinho Tanto Conhecido Aqui Deixa eu só Mandar um alô Ronaldinho Já vi O Júnior Juliano Meu amigão Das antigas Obrigado O Carlinho O Carlinho Acabou de entrar O Ulisses Pereira O Ulisses Foi treinador De boxe Do Popó A gente morou Junto lá No Emirados Árabes Meu amigão Muito legal Obrigado Voltando aqui Tiago Cara A primeira coisa Que eu vi Em relação A esse modelo A tecnologia Chegou Isso não dá Mais Para você Para você Não aceitar Isso E o educador físico Ainda tem um pouco De resistência Nisso Na questão Do que O que vale É a série O treino De força Esse modelo Está cada vez Mais Indo Para ser obsoleto Então você chega Numa academia Como a Orange Que você bota Um monitor Tem a tua frequência Cardíaca máxima Tudo Te dá a tua zona Termina o treino Já vai automaticamente Por e-mail O teu Os seus gráficos De todo Todo o seu treino Quantas calorias Olha mãe Beijo mãe Ela só deu boa noite Para mim Deu para você não Estou morrendo De saudade dela Aí Tiago Você chegar E Um modelo desse Quando o aluno Pega aquilo Ele fala assim Ué O que é isso Eu vim aqui Fiz um treino Chegou na mesma hora O meu e-mail Com o meu relatório Quantas calorias Eu perdi Quantas eu fiquei Em cada Tempo na zona De quente Cara Aquilo é fantástico Então assim Não tem mais jeito As empresas Elas precisam Hoje Se digitalizar Seja treinos Dessa forma Por exemplo Esse momento Que a gente Está vivendo agora Não tem jeito Tiago Tem muita gente Que não vai voltar Para a academia Porque gostou De treinar em casa Gostou de treinar Em casa Gostou de treinar Na rua Gostou de treinar No parque Ao ar livre E vai falar o que? Eu não vou mais voltar Não quero ir Para o ambiente fechado Não quero ir Para o ar condicionado Até um adendo Os meus filhos comentaram Se vocês vão precisar Voltar para a escola Você acredita? É Então assim Mas claro Então assim Toda Aquela velha história Pô Pedrão Fala Pedrão Abraço irmão Todo problema Ele traz Uma oportunidade Linkada Então assim E o que as pessoas O que o personal trainer O que o professor De educação física Tiago Todo dia Sai na mídia O que? Atividade física Atividade física Atividade física Cara Tem uma população Não sei se você viu Saiu ontem O prefeito de Nova York Deu uma entrevista Que ele colocou Aquele relatório Da faixa de De Pessoas Ai meu Deus Não faltou a palavra Zona de perigo Do coronavírus Eles estão chamando De velhos No estudo Pessoas acima De 51 anos Ou seja Pô Estou com 40 Estou quase lá Então assim Tem uma gama Da população De 45 50 anos A 80 Cara Que são pessoas Que mais do que Qualquer um Precisam praticar Atividade física Por quê? Para fortalecer Seu sistema imunológico Por causa da cabeça Para N coisas Olha isso aqui Que eu acabei De pegar aqui Estava falando Da atividade física Um dado Acima de 60% Dos mortos Por coronavírus Eram obesos Com a Associação Médica dos Estados Unidos Então E onde essas pessoas Estão Tiago Essas pessoas Estão em casa Essas pessoas Não estão nas academias Porque o público Da academia Naturalmente É um público De idade mais jovem Então assim O que fazer Para você Atingir Essas pessoas Seja dar uma caminhada Ao lado dela Na sua quadra No seu condomínio No seu bairro Você fazer um exercício Com um elástico Com um par de halteres Enfim Quem ficar com a cabeça Pensando No público Que quer estética Esquece Porque a partir de agora Está tendo uma mudança De conceito Que o que Mais do que nunca A atividade física Ela vai ser importante Para que as pessoas Fiquem menos doentes É preventivo Então assim É hora de mudar E é um público Muito mais fiel É um público Que tem dinheiro Mais dinheiro Do que o jovem E eu vejo muita gente Ainda focada nisso Então assim A partir do momento Que você conseguir Pô, vou desenvolver Um produto Aqui, um infoproduto Para dar aula Para pessoas De tanto a tantos anos Cara E se você criar Uma coisa bem feita Seguir todos os passos Você vai ter sucesso Você vai ganhar dinheiro Tem mercado Para todo mundo É isso que eu sempre falo Tem mercado Para todo mundo O que difere Um do outro Quem é bom Não importa Se você é branco Negro, azul, amarelo Rico, pobre, bonito Não importa Importa se você é bom Ou se você não é bom E como você fica bom Aí tem as estratégias Para você fazer Tem que estudar Tem que correr atrás Agora Achar que você vai ficar sentado E as coisas vão cair do céu Meu amigo Vai ficar a vida inteira Esperando Que não vai chegar a lugar nenhum É, pensar achar que Você vai ver O stories da poliesse E vai ficar igual ela Você não vai Sim Não é assim Mas de repente Se você estudar As estratégias Que ela estudou Para fazer os stories Dela engajarem Aí está a diferença Exato Hoje em dia As pessoas Os blogueiros Por exemplo Cara Vamos Virar ao contrário Esse pessoal Tem uma parcela Boa nisso Por quê? Porque eles estão fazendo Com que mais pessoas Praticem atividade física Estão fazendo com que mais pessoas Dêem valor A saúde Como o Juliano Falou aí A saudabilidade Então assim É isso É pegar o que tem de bom E trabalhar em cima O segredo Eu assisti uma live Outro dia Um monte de live E que falava exatamente isso Assim Da questão Por exemplo Como lançar um infoproduto É a primeira coisa Que você tem que ver Se você parar para pensar É simples Quais são as dores Das pessoas Qual é a dor Das pessoas Ah É tal coisa Emagrecimento Então vou lançar Um infoproduto De emagrecimento Ou terceira idade Então vou lançar Um infoproduto De terceira idade Você tem que analisar O que as pessoas Precisam E a partir daí Você tem um direcionamento E você trabalha Em cima disso Mas aí tem que o quê? Horas de voo Estudar Olhar Entender Saber o que você está fazendo Você acabou de me dar Uma ideia Lula A gente tem que montar Um infoproduto Para terceira idade Mas voltado Para os filhos Comprarem para os pais Como se fosse um presente Está vendo? Aí De uma conversa É porque eu ainda Não posso falar Tiago Mas eu estou com Um infoproduto Aí engatilhado Que sai Na semana que vem Não é venda Não é curso É um portal É outra coisa Já está em fase final De acabar Por quê? Porque eu já Consegui perceber isso Assim Como atingir Essas pessoas Que estão em casa Porque Nesse momento Por exemplo Se abrir as academias Agora É pior Porque Está todo mundo com medo É Vai chover Cancelamento O custo Automaticamente Vai aumentar Para caramba Porque vai ter que voltar E pagar a folha de pagamento Enfim N coisas Imposto Então assim O que você tem que fazer agora? Abrir no momento certo Mas principalmente Tentar ir atrás Da dor Das pessoas Que estão em casa Porque essas pessoas Vão precisar de assistência Vão precisar Praticar atividade física Vão precisar Se manter ativas E vão estar com medo De sair de casa É aquela velha história Se mal ou menos Não vai à montanha O que você tem que fazer? Ir até elas E como você vai chegar Isso? Através da internet Entendeu? Não tem jeito É Aqui A projeção É que a gente volte A um normal Dia 15 Tá? Dia 15 agora já E Aqui na Flórida No condado que eu moro Tá? É o condado de Oceola Onde Pegaram A área da Disney E tudo A gente tem só 400 casos E 7 mortes Entendeu? Então eles avaliaram Que tá bom Os restaurantes Já abriram Normalmente Segunda-feira Normalmente não, né? Eles só podem trabalhar Com 25% da capacidade Mas Disseram que vai ter Algo parecido Com as academias Também a partir do dia 15 Tá? Aqui Qual que é a diferença Da academia Em relação ao Brasil? O ticket médio Da academia É 10 vezes mais baixo Que do Brasil Entendeu? Então assim A academia Que eu treino mesmo A mensalidade É 10 dólares Caramba Volume grande, né? É Baixo preço Volume grande Não é Assim A jogada deles É que é o seguinte Lula Eu conheço Assim Na minha rede de amigos Trocentas pessoas Que Estão matriculadas E pagando a academia Só aqueles 10 dólares No cartão Não incomoda ele Sim Entendeu? Então a academia Que eu treino Que é a Gold's Gym Daqui Pé de casa Eu tava conversando Com o dono Ele tem Em média 5 a 6 mil Atletas ativos Porém Uma média De 1.000 a 1.200 Frequenta a academia Ganha Baixo preço E ganha no volume É uma estratégia É Mas tava falando A questão de abrir Aí eu acho Também Vai ser bem complicado Mas eu acho Eu não entendo Eu também participo Do grupo dos empreendedores Eles são doidinhos Pra abrir E eles não pensam nisso Que vai ter que Ao mesmo tempo Onde vai ter Os cancelamentos Que vão acontecer As matrículas Não vão Suprir Por quê? Porque você vai ter Que reformar Sala de spinning Sala de ginástica Vai ter tudo Que ter Uma diagramação Diferente Né? Imagino Eu espero que Os empresários Estejam trabalhando Nesse ponto Um amigo meu Comprou a bicicleta Da academia Do Paulo Gentil Porque ele já falou Lá Não vai poder ter O mesmo número De bicicletas Tiago De antemão Tem uma academia Que eu presto consultoria E a gente já Reformulou Toda a academia Sala de ginástica Já virou parte De musculação Todas as máquinas Com um metro e meio De distância Aulas coletivas Do lado de fora Com marcações Ou seja Pouca gente vai voltar Mas a empresa Ela tem que estar preparada Para receber essas pessoas Então assim Por quê? Porque senão Você vai perder mais ainda Agora é a hora do quê? Do teu cliente Ele olhar para você Como empreendedor E falar assim Essa empresa Pensa em mim Essa empresa Eles mesmo Diante das dificuldades Eles se prepararam Para me receber Isso é fortalecimento de imagem Não simplesmente Agora reabrir Da maneira que estava E limitar Então assim Você tem que se preparar Realmente Para receber essas pessoas E tudo isso Fazer o trabalho certo Dá trabalho Meu amigo Fazer o trabalho certo Dá trabalho E se não fizer certo Vai ficar na média Ser na média Medíocre Hoje não vai para lugar nenhum Então assim É sair da Todo mundo fala Hoje em dia Virou clichê Mas da zona de conforto Todo santo dia É pensar o que ninguém pensa É fazer a diferença É pensar no mínimo detalhe Os grandes feitos Eles só começam De maneira pequena Então assim Só que precisa fazer Precisa agir Não adianta só pensar Não adianta só Ficar na ideia Se não Fica no vento Se não botar Para jogo Como eu sempre falo Vai morrer no meio do caminho Então Mesma coisa Se tiver algum dono De escolinha Também do Brasil Daqui Que esteja ouvindo Por exemplo A gente já planejou Nossas aulas A gente antes tinha Um limite de 24 alunos Por turma Com dois treinadores Agora a gente vai ter Um limite de 10 alunos Por turma Tá No mesmo espaço Onde treinavam 24 alunos E Uma coisa que também Já foi decretado aqui Tá Desde Do mês passado As aulas já estão canceladas Né Ou seja O ano letivo daqui Já acabou Tá Porque terminaria agora Dia 31 de maio Os alunos estão tendo Aula online Então eles não voltam Para a escola Ok E quando as aulas Vão ser reavaliadas E voltar Somente no dia 13 de agosto Tá Ou seja Para quem não tiver preparado Para pegar Essa enxurrada de criança Que está em casa A gente sabe Que tem muita gente Com problema financeiro Não vai pagar a escolinha Entendeu Mas tem muita gente Que os pais São desesperados Para abrir a porta Da jaula Para a ferinha sair Entendeu Então a gente já está Se preparando Estamos estudando Ô Thiago É mais ou menos Aquela história Assim Enquanto tem gente Pensando em reduzir custo Não sei Às vezes Eu não sei Se eu sou doido Ou se É isso que vale a pena Por exemplo Aí eu já pensaria O que? Pô tá na hora De eu alugar mais campos Porque eu vou precisar De menos alunos Para Vou ter que ter Menos alunos Nas turmas Então eu preciso De mais campos Mais profissionais Para receber Mais meninos Então assim É tentar fazer O pensamento contrário Para pegar exatamente Essa galera Que está vindo Porque senão Se você reduz Você não vai conseguir Atender Mas ao mesmo tempo Não Pera lá Eu vou botar aqui As crianças vão ficar X metros de distância Uma das outras E eu vou conseguir Atingir mais gente Abrir mais horários Entendeu Porque eu vou ter que Diversificar e dividir O meu público Né Você vai ver Vou te mandar Quando começar as aulas Vou te mandar os vídeos A gente Sim Eu tenho certeza Que vai ser um sucesso A gente já está planejando Com muito carinho Entendeu Porque os meninos Aqui em casa Os meus três Estão jogando ali Dá pra ver as bolas Batendo na parede ali Entendeu E estão loucos Pra sair Pra se relacionar Entendeu A gente sabe Que vai ter Não sei quando Vai mudar A gente sabe Que agora A gente está vivendo Uma nova era Os nossos netos Vão estudar isso Nos livros de história A grande crise De 2020 Entendeu Isso sim O mundo nunca passou Por uma crise Como essa A crise de 1929 Atingiu mais Os Estados Unidos Ela foi global Porque afetou Os Estados Unidos Mas nenhuma crise Pegou o mundo Como pegou essa de agora Ninguém nunca tinha vivido isso Nem nossos pais Nem a gente Nada parecido Nada Entendeu Assim Esse foi A globalização Fez isso acontecer Né Mas como você falou A gente tem que se reinventar A gente tem que Apoiar um ao outro Tá Eu até recomendo Pra quem não conhecia O Lula Quem veio através Da minha página Vai dar uma olhadinha No ebook dele Que está sensacional Tá E quando a gente fala De rotina Que é o chamariz Do ebook dele Gente São coisas básicas Tá Eu até brinco É Eu vou mostrar aqui Pra você Lulão Não sei se vai dar Pra todo mundo ver Eu tenho um aplicativo De rotinas Né Ah legal O aplicativo Ele chama TAP T-A-P P-S-K Entendeu Aonde Eu boto Eu tenho que tomar Meu remédio diariamente Eu tenho que ler a bíblia Tenho que arrumar a cama Tá Hoje Durante a semana Quem faz isso é minha esposa Tá Tá E fica a dica Pessoal Um dos melhores livros Que eu li do último tempo Arrume a sua cama Do general McRaven Muito legal Pode ler Eu faço diariamente Lulão O meu diário da gratidão Tá Legal Várias vezes eu posto No Instagram Mas se eu não posso Ele está feito aqui Tá Aonde Eu aprendi Que você sendo grato Por 21 dias seguidos Te gera felicidade Por 6 meses E tem bastante tempo Que eu estou feliz Então Eu acho que faz um pouquinho Disso né Eu tenho uma necessidade Um pouquinho diferente da sua Eu só preciso dormir 6 horas Tá Então assim Eu calculo a minha hora Para dormir 6 horas Eu comecei uma coisinha Todo dia eu rezo Com os meus antes de dormir Tá Isso tem mais ou menos Um mês e meio Que eu faço isso Todos os dias Com ele Tá Tem mais ou menos Uma semana Que todos os outros Vieram Tá Os grandes e a clariana A gente reza Todo mundo junto Tá Legal Eu tenho Todo dia de manhã Eu tenho que beber 500ml de água Com o limão espremido Que é para aumentar a imunidade Tá Mas tem vários dias Mas tem vários dias que eu esqueço Antes de eu esquecer Ele vai me avisando Então para ter minha rotina Está tudo aqui Tecnologias Tem que usar isso a seu favor Não tem para onde correr mais É isso Eu também faço a minha rotina Tiago Baseada Acho que são os três pilares básicos Acho que é o pessoal Que para mim O sucesso O que é o sucesso Para o Lula Para mim É eu ter a minha família Bem estruturada Entendeu Ter um trabalho que eu goste Que eu consiga E ser feliz Acho que eu sou um cara Que eu sou muito Eu prezo muito por isso Entendeu Daqui a pouco vai acabar Né cara Pô Dá para ficar falando aqui Duas horas contigo Mole mole Três minutinhos aí Vamos ver se o pessoal Tem alguma pergunta aí Que eu vi Tem bastante gente participando Está bem legal Tiago Eu tinha umas perguntas aqui Que me mandaram Eu botei no meu Stories Era assim Uma pergunta Da Monique Por exemplo Que mandou assim Eu tenho um salão de beleza E perdi tudo Como recomeçar Entendeu Aí eu falei assim Uau Quando eu li a pergunta Eu falei assim Bom Aí me remeti Cara A uma frase do Michael Jordan Eu adoro esporte Por causa disso Na hora Do aperto Volte para o que você é bom Não adianta você inventar Então não sei se a história dela Por exemplo Se ela era uma moça Que fazia escova Ou fazia unha E montou um salão E por isso teve que fechar Mas vai no que você é bom E começa Porque você já sabe o caminho Entendeu? No que você é bom É mais fácil Então assim Monique Se você estiver vendo Se você estiver vendo Fica aqui A minha resposta A galera pedindo Para abrir outra Para abrir outra Outra live Tiago Está rendendo Vamos ver se o pessoal Soltar as perguntas aí Vamos lá galera Beijo mãe Te amo Domingo eu vou te ver De longe Então Lulão No caso dela O que eu tenho Para falar para ela É o seguinte Monique Eu tinha uma das empresas Mais bem sucedidas No Brasil Antes de vir para cá Entendeu? Eu não podia reclamar De dinheiro Não podia reclamar De reconhecimento E cheguei aqui Nos Estados Unidos E fui um Zé ninguém Entendeu? Tive que É Abrir meu caminho Com a foice De novo Então assim Se você acredita Que o que você quer Começando do seu objetivo Principal Bem definido É Aquilo que vai te dar Felicidade Vai fundo Como o Lula falou Foca no que você é boa E com certeza É Você vai ser bem sucedida Hoje Você tem aí no Brasil Muito recurso no Sebrae Procura o seu Sebrae Regional Tem muito Muito curso gratuito Entendeu? Eles estão fazendo Muita coisa online Eu tive a oportunidade De fazer Empretec E vários outros cursos Deles lá Entendeu? O Empretec É um curso Que é É um pouquinho Mais oneroso Entendeu? E... Mas é isso Não deixa de Sabe? É uma coisa Que no livro Do Segredamente Milionário Ele fala Você tem que separar Dez por cento De tudo Que você receber Pra estar se capacitando Na parte financeira E pessoal Tá? Então E isso Tem que ser na hora Que você recebe Não é na hora Que você faz as contas Se o dinheiro vai dar Se você recebeu mil reais Você tem que separar Cem reais pra isso Ponto Entendeu? Porque se você não separar Você vai gastar no bar E se serve De consolo Eu já quebrei também Mano Sei como é Que é É... E... E ter fracassado Eu acho que é um grande É um grande diferencial Pra... Pra saber o que não fazer Mas eu acho que o fracasso Ele faz parte Ele traz ensinamento Então É levantar a cabeça Manter a calma E continuar indo em frente Lulão Faltam dez segundos Pra morrer a live aqui Vamos pedir pra galera o seguinte Vamos fazer uma De repente na semana que vem Vamos Só me chamar Então tchau pra todo mundo aí Valeu galera